Olha só, em Curitiba, a exposição Monet, Amor e Tempo, tem atraído muitos turistas. A mostra acontece em um shopping lá da capital. O pintor francês e impressionista, o Monet, ele traz nesta exposição um pouco da natureza e o jardim, né? Como principal obras aí da sua carreira. É fantástico, é imersivo. Dá uma olhada comigo. Um pintor à frente do seu tempo. Impressionista, paisagista. Assim foi Claude Monet. Nós estamos no primeiro ponto da exposição, a Passarela. Essa mistura de cores e flores busca justamente retratar um dos espaços que Monet viveu. O Seu Jardim. Esse é o primeiro ponto. E o convite é para que você viaje junto com a gente hoje no mundo do que foi Monet. Aqui do meu lado, a Cintia, ela que é gerente de marketing aqui do shopping. E foi uma das pessoas que a ajudou na construção dessa exposição. Cintia, como que surge essa ideia? Ah, pois é. O Miller tem feito um trabalho de trazer a cultura para os seus clientes, né? Então, utilizando esse espaço aqui para expor obras de pintores famosos. Então, no ano passado, a gente começou com o Gustavo Klimt e esse ano nós escolhemos o Monet, porque, sem dúvida, é um pintor fantástico, que desperta muita curiosidade das pessoas. E, Cintia, são quantas obras presentes nessa exposição? São 13 obras em tamanhos reais, né? Reproduções em tamanhos reais, são telas. Mas as paredes aqui da exposição são também telas. São reproduções dele, mas em alta escala maior. E a nossa experiência imersiva, são diversas telas que puderam, que fizeram com que a gente conseguisse esse movimento de imagem para que as pessoas façam, de fato, uma imersão na arte de Monet. E o convite é para que você aí de casa venha conferir de pertinho com a gente o que foi Monet e um pouquinho das suas obras. Bora! Música Música Mas antes, deixa eu te perguntar. Você sabe quem, de fato, foi Monet? Para entendermos bem, é preciso também estar situado no contexto da época. Ele viveu em um tempo que a Europa passava por um período de descoberta, o que também chegou na pintura. Foi responsável, inclusive, por fazer uma mudança na maneira de se pintar. Deixou de lado o tradicional para buscar o novo. Monet foi o grande precursor do movimento da arte que trabalhou a luz, trabalhou a vontade de capturar o momento. Então, ele saiu da arte, tinha o costume de fazer um retrato das pessoas, mas numa casa, num ambiente fechado, uma arte posada. E ele não. Ele queria pegar, flagrar, flagrar as pessoas, flagrar o momento, flagrar a luz e colocar a impressão dele, daquele momento, na tela. Então, por isso que ele foi tão grandioso. É a partir desta forma de pintar, uma pintura mais livre, que surge o termo impressionista. Que, num primeiro momento, foi até chamado pejorativamente de impressionismo, mas que aí pegou e eles, de fato, assumiram esse movimento com muito orgulho. Então, era a impressão daquele momento, a impressão do que eles queriam passar para as outras pessoas, deixar um registro de um determinado momento. Ana, eu acredito que esse quadro, A Mulher com Sombrinha, retrata, mostra, de fato, a grandiosidade de Monet. Porque, para mim, a impressão é que você sente o vento. Então, ele captou a esposa dele, a esposa Camille, com o filho de Anne, ao meio-dia, né? Então, você vê bem a sombra projetada aqui. Então, o sol está apindo. E ela se movimenta para ele, olha para ele. E eu sinto o vento aqui. Ou ela rodopiando nessa imagem. Então, aqui é isso. É a impressão daquele momento. É um registro daquele momento. E acho que é muito feliz essa obra. E acredito também que, nesse quadro, a gente tem, por exemplo, a representação de três fatores que definem bem Monet, né? É a luz ali, a composição da sombra, das cores e justamente esse movimento, né? Aquela sensação para a pessoa que está vendo essa obra de até mesmo se inserir naquele momento. Então, assim, a gente tem bem definido o que foi Monet aqui. Exatamente. É uma das minhas obras preferidas. É sentir o momento, a brincadeira com a luz e as cores, pinceladas livres, que retratam esta junção. A gente está à frente de outro quadro de Monet, um quadro que teve até mesmo uma ruptura, mas que se torna muito importante na história do pintor. Por que disso? Porque ele inicia o impressionismo, né? Então, ele foi exposto numa exposição em Paris. E aí, a questão da luz, né? O sol refletido na água. Esse foi o quadro que deixou Monet famoso e que permitiu que ele tivesse recursos financeiros para ir para la Diverny. primeiramente, alugar a casa que depois ele adquiriu e que fez os famosos jardins. Então, esse é um marco na história de Monet, do impressionismo. De uma maneira geral, ele é bem representativo. Ou seja, talvez se a gente não tivesse esse quadro, não teria todo esse sucesso que foi Monet. Provavelmente, provavelmente. São poucas as obras que Monet faz a representação humana. A maioria em cima do chamado Jardim de Diverny, o jardim em que o pintor viveu boa parte de sua vida. Ana, aqui, eu acredito que seja o grande resumo do que nós quisermos trazer para essa exposição e para as pessoas que a visitam, né? Explicar um pouquinho essa dinâmica da exposição. Porque, na verdade, Monet, por mais de 30 anos, dedicou-se ao jardim da sua casa e o retratou nas suas obras, né? E esse jardim, ele é composto de duas partes, né? Então, esse aqui é a parte interna que a gente tentou reproduzir na nossa passarela. Interna, porque eu digo, é dentro, é bem próximo da casa dele, da propriedade dele. Aonde aqui, ele cultivava diversas flores. Esses arcos, durante as estações, iam mudando a composição, né? E é isso que eu acho que o mais encantava. E ele dedicou-se muito para esse jardim. Ele passava horas e horas cultivando e depois horas e horas pintando, né? E a outra parte do jardim dele é composta de lagos e é onde ele traz, ele fez as pontes japonesas. Ele era um admirador da arte japonesa. Então, ele trouxe esse formato de ponte japonesa para o jardim dele. E a pintou inúmeras vezes também, em diversas estações. E a ponte japonesa também é uma curiosidade. Ele pintou em todas as estações e durante todo o tempo dele como artista. E ela foi evidenciando, no final da vida dele, da pintura, o quanto ele estava comprometido pela catarata. Então, ao final, você vê aqui na nossa exposição a ponte belissimamente pintada. E, ao final, ela continua sendo bela, mas ela é borrada, porque é em função dessa doença que ele teve. É nesta época que foi acometido pela catarata que Monê, inclusive, usa das cores mais vibrantes. A busca pelo movimento, pelo belo, mesmo quando já não enxergava direito. A gente falou do jardim de Giverny de Monê e aqui tem bem essa representação com a ponte japonesa do que foi esse espaço da casa dele. Então, aqui na frente, o lago, atrás, a paisagem, as quatro estações acontecendo aqui. Então, é uma mescla de diversas pinturas dele para representarmos as quatro estações. Então, essa projeção mapeada foi assim para que a pessoa ficasse inserida realmente na tela de Monê. Aqui é um outro espaço que tem chamado bastante a atenção nessa exposição. Qual foi a proposta? Trazer essas flores que Monê tanto gostava? Nessa sala aqui, Ana, tem mais de mil flores, mil íris. Onde tem uma fase em que um pintor se dedicou às íris e pintou várias obras. E aí, aqui é um convite de nós mergulharmos num quadro de íris. Então, essa sala de espelhos possibilita diversas fotos das mais variadas formas. Então, é uma forma de a gente trazer de maneira lúdica para as pessoas a arte dele. É um jeito de brincar um pouco com o tema, encantar as pessoas e elas registrarem da forma que quiserem. E olha, essa exposição ela é muito imersiva, vocês podem ver, e muito sensorial também. Então, por exemplo, a gente tem um pouco do cheiro dessas flores, tem as músicas que ficam, tudo foi pensado para fazer essa imersão com quem vem até aqui. Exatamente, para ser, de fato, uma experiência sensorial. As pessoas, as fragrâncias, né, que compõem esse aroma aqui do espaço, elas foram estudadas a partir da fragrância de cada flor que compõe o jardim dele. Então, nós fizemos uma mistura para criar o aroma exclusivo da nossa experiência. E é isso, então, é trazer como se a pessoa estivesse visitando o Jardim de Monet mesmo. E que lindo era o Jardim de Monet. Lembra que lá no começo comentamos que a primeira parada era a passarela? É claro que não podíamos deixar de passar nela. E a estação aqui, nessa passarela, trazendo tudo que pede Monet, flores, cores, as quatro estações? Sim, aqui é para você emergir mesmo no Jardim dele. É o caminho, nós reproduzimos o caminho entre o Jardim e a casa dele. Então, ali no final, você vê a reprodução da casa dele. O primeiro passo, né? O primeiro passo da exposição é esse. E aí, gostou desse passeio? A exposição fica até o dia 31 de maio no Miller. Uma experiência sensorial, a mistura de sentimentos, o entendimento do que foi Monet e o que tanto era o tempo que falava. Como diz na entrada da exposição, talvez Monet seja sobre fechar os olhos do mundo, abrir as conexões da alma e sentir o movimento dentro da vida. É incrível demais essa exposição do Monet, viu, gente? E como ele recria, né? os jardins, você viu ali também as pontes japonesas sempre, de alguma forma, ali, né? Eternizadas nessas obras. O show de colorido, de detalhes que ele tem nas obras dele. Tudo isso é muito incrível, né? Mesmo quando ele estava doente, acometido ali pela catarata. Um artista realmente muito à frente do seu tempo e fantástico.